É uma vez um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate e cheiro de terra molhar Olá crianças, tudo bem? A tia espera que sim! E hoje, segunda-feira, 19 de abril, vamos dar início a mais uma semana de aulas Isso mesmo! E na nossa aula de hoje, vamos continuar aprendendo com o gênero fábula Hoje, vamos estudar contagem de histórias E para dar início a nossa aula, a tia vai estar aqui falando para vocês Algumas dicas para você realizar uma contagem de histórias bem legal e bem feita Primeira dica, você tem que ter entonação Segunda dica, você tem que dar emoção para a sua história que você vai contar Você tem que se imaginar dentro dessa história, tá crianças? Terceira dica, terceira dica, vocês tem que ter um tom, um volume de voz não muito baixo E também não muito alto, tá? Agora, fiquem atentos para ouvir a história que a tia vai estar contando para vocês A tia vai estar realizando a leitura de uma fábula para vocês, crianças Vamos ouvir agora a leitura da fábula do dia A tartaruga e a lebre Uma tartaruga e uma lebre discutiam para saber quem era a mais veloz Por isso, combinaram uma data para uma corrida e um local aonde deveriam chegar Num dia certo, partiram A lebre, que contava com sua rapidez natural, não se preocupou com a corrida Caiu a abelha de uma estrada e adormeceu Já a tartaruga, que sabia que era lenta, não perdeu tempo E deixando a lebre dormioca para trás, venceu a aposta Moral, devagar e sempre se chega na frente Fábulas Jesus E a atividade do dia será a seguinte Agora que você já aprendeu essa fábula É sua vez de contar e em seguida mandar um áudio ou um vídeo para a sua professora Isso mesmo Já que você aprendeu a fábula tartaruga e a lebre Agora você vai contar ela direitinho para a professora E para aprender muito mais ainda essa fábula Abra o seu livro na página 274 Faça a leitura da mesma E só em seguida faça a sua contação de história Tá, criança? Isso mesmo Conte essa fábula para a tia do seu jeito E encaminhe o vídeo ou o áudio Bons estudos Beijos Aguardo o retorno da atividade E até a próxima